Não vai embora Não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver De joelho eu fico a teus pés Mas não vai, amor, te peço Eu te imploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Me faz as malas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Me faz as malas, me abraça forte Diz que não vai mais fazer isso comigo, não Não vai embora e não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver Não vai embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver De joelho eu fico a teus pés Mas não vai, amor, te peço Eu te imploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Me faz as malas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Me faz as malas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Me faz as malas, me abraça forte Diz que não vai mais fazer isso comigo, não Bora bebê, meu povo! Vai! Não tem ser humano, um mundo que torça Segura uma dor que eu tô sentindo Tudo que eu faço eu vejo você Olhando pra mim com esse sorriso lindo Saudade de você, saudade de você Saudade de você, vou morrer de bebê Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala e vem morar mais eu Esse bebezinho aqui é todo teu E esse bebezinho aqui é todo teu Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala Que esse bebezinho aqui é todo teu Que esse bebezinho aqui é todo teu Não tem ser humano, um mundo que torça Segura uma dor que eu tô sentindo Tudo que eu faço eu vejo você Olhando pra mim com esse sorriso lindo Saudade de você, saudade de você Saudade de você, vou morrer de bebê Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala e vem morar mais eu Que esse bebezinho aqui é todo teu Que esse bebezinho aqui é todo teu E arruma a mala e vem morar mais eu E arruma a mala Que esse bebezinho aqui é todo teu E arruma a mala e vem morar mais eu E arruma a mala e vem morar mais eu Que esse bebezinho aqui é todo teu Que esse bebezinho aqui é todo teu Um dia na vida te amei demais Eu juro é você que eu quero A mulher mais linda que eu tive pra mim Só assim, vou tomar sorrir Se for pra chorar, eu choro Se for pra beber, eu quero Se for pra te ter feliz Só assim, vou tomar sorrir Se for pra chorar, eu choro Se for pra beber, eu quero Se for pra te ter feliz Só assim, volto a sorrir Um dia na vida te amei demais É, eu juro é vocês que eu quero A mulher mais linda que eu tive pra mim Só assim, volto a sorrir Se for pra chorar, eu choro Se for pra chorar, eu choro Se for pra beber, eu quero Se for pra beber, eu quero Se for pra beber, eu quero Se for pra chorar, eu choro Se for pra beber, eu quero Se for pra te ter, beijo Só assim, volto a sorrir Dançando, dançando com o latinho, vai Dançando, dançando com o latinho, vai Acento, ponto, mete, mete Todo mundo vem, só você que não Eu não tô nada bem, aqui chorando no portão O show já começou, e nada de você chegar Só me resta fazer, beber ou eu chorar Liga meu amor, e me diga por favor Aonde você tá, fala que eu vim te buscar Eu vou de avião, a pé de caminhão Só não quero ficar, aqui sozinho sem te amar Cadê você, que ninguém vê O que será que aconteceu? Chego a pensar que teu amor, não sou mais eu Virei a noite nesse bar E agora eu vou imitar Pois sem você, só sei beber Vou eu chorar Vai coração, vai biquinho Todo mundo vem Só você que não Eu não tô nada bem Aqui chorando no portão O show já começou, e nada de você chegar Só me resta fazer, beber ou eu chorar Liga meu amor, e me diga por favor Aonde você tá, fala que eu vou te buscar Eu vou de avião, ou a pé de caminhão Só não quero ficar, aqui sozinho sem te amar Cadê você, que ninguém vê O que será que aconteceu? Chego a pensar que teu amor, não sou mais eu Virei a noite nesse bar E agora eu vou imitar Pois sem você, só sei beber Vou eu chorar Vem, vem Ai coração Vão beber aí, meu povo Codinho, Codinho, Codinho Vem, vem Codinho, Codinho, Codinho Bora, bora Bora, bora Ao pegar esse avião Ter vontade de descer E ele já saiu do chão Falta o tempo pra dizer Que eu amo você Eu amo Eu amo você Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo você Eu amo Eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo você Eu amo você Eu amo Você Dança, dança, dança Bora beber aí, meu povo Meu amor, me arrependi E pra longe de você Coisa de Deus, sobrevivi Eu só queria te dizer Que eu amo você, eu amo Eu amo você, eu amo Eu amo você, eu amo Coladinho, coladinho, vai Eu amo você, eu amo Eu amo você Dançando, dançando, dançando Coladinho, coladinho, vai Aqui é biguinho, sensação Ô, negócio, banho, mulher e cachaça Eu gosto, eu gosto Ô, ladinho, morra Bora, bora, bora Nada de arém Eu só quero o meu bem Pra ser feliz e mais ninguém E quando eu fico só Sem o meu xodó Eu sou por se ela não vem Eu fico perturbado Eu bebo, choro, apaixonado Quando do meu lado não tem mala Do que adianta hoje A festa barra todo dia Minha felicidade é ela Ela é o meu amor Me conquistou, me dominou de vez Apaixonado eu tô Querendo fazer de novo Tudo que a gente já fez outra vez Eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xodó Dançando coladinho vai Coladinho mora Vamos beber aí meu povo Nada de arém Eu só quero o meu bem Pra ser feliz e mais ninguém E quando eu fico só Sem o meu xodó Eu sou por se ela não vem Eu fico perturbado Eu bebo, choro apaixonado Quando do meu lado não tinha ela Do que adianta hoje A festa barra todo dia Minha felicidade é ela Ela é o meu amor Me conquistou Me conquistou Me dominou de vez E apaixonado eu tô Querendo fazer de novo Tudo que a gente já fez outra vez Eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só E eu só quero ser feliz com meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só E eu só quero ser feliz com meu xodó Nicoladinho Mora Dançando, dançando, dançando vai Fiquei uma sensação, coração Nicoladinho Mora Lupa toda a nossa comunidade que tá com a gente, coração E meu coração sentiu por você Palavras não dizem não Quando a gente se viu, baby Me derreti de paixão Vi no teu olhar Uma luz a me acender O amor me arrastar Me levando pra você Eu vi no teu olhar Algo me dizendo assim Pra me completar Só faltar você pra mim Se me perguntar por quê Eu não sei responder Eu te quero por quê Bate forte por você Meu coração Vai! Na, 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 na Vai! É coladinho Que meu coração sentiu por você Palavras não dizem não Palavras não dizem não Palavras não dizem não Eu te quero por você Eu te quero por você Iê, 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 iê Eu não sei responder Eu te quero por quê Por quê Bate forte por você Meu coração Bora beber aí, mulherada Que é bigu sensação É coladinho É coladinho Eu te quero por suas grises No mais curo Carado Eu tenho que viajar, trabalhar longe de você Quando a saudade apertar, eu ligo pra meu bem querer Vou levar meu coração, tudo que a gente viveu Meu amor, minha paixão, eu sou todo teu Eu vou buscar meus sonhos, eu tô na mão de Deus Se cuida minha vida, lá vou eu Não é pra chorar, nada de tristeza Deus vai me guiar, tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar, nada de tristeza Deus vai me guiar, tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar, nada de tristeza Deus vai me guiar, tudo vai dar certo com certeza Eu tenho que viajar, trabalhar longe de você Quando a saudade apertar, eu ligo pra meu bem querer Vou levar meu coração, tudo que a gente viveu Meu amor, minha paixão, eu sou todo teu Eu vou buscar meus sonhos, eu tô na mão de Deus Se cuida minha vida, se cuida minha vida, lá vou eu Não é pra chorar, nada de tristeza Deus vai me guiar, tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar, nada de tristeza Deus vai me guiar, tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar, nada de tristeza Deus vai me guiar, tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar, nada de tristeza Bicolatino Morada Você, meu parceiro, amigo de todas as horas As nossas mensagens, o momento, todas as emoções Trabalho, amor e sentimento, são essas razões Pra gente viver, pra gente crescer, pra gente aprender Sempre é fazer, não importa quem, o importante é fazer o bem Eu quero te dizer, que foi um prazer, amigo, te conhecer Te compartilhar e também pode contar comigo quando precisar Não importa onde a vida nos levar Deus, amigo, vai sempre nos acompanhar Dessa vida a gente só leva o que viveu Valeu, boa sorte, amigo, pra você e eu Bicolatino Morada Bicolatino Morada Bicolatino Morada Bicolatino Morada Bicolatino Morada Bicolatino Morada Você, meu parceiro, amigo de todas as horas Eu peço, levarei comigo, porque eu vou embora E as nossas missões, momentos, todas emoções Trabalho, amor e sentimentos, são essas razões Pra gente viver, pra gente crescer, pra gente aprender Sempre a fazer, e não importa quem, o importante é fazer o bem Eu quero te dizer, que foi um prazer, amigo, te conhecer E compartilhar, e também pode contar, comigo quando precisar Não importa onde a vida nos levar Deus, amigo, vai sempre nos acompanhar Dessa vida a gente só leva o que viveu Valeu, boa sorte, amigo, pra você e eu Não importa onde a vida nos levar Dessa vida a gente só leva o que viveu Valeu, boa sorte, amigo, pra você e eu Coração, hein? A cabiguinho sensação Dançando coladinho, coladinho, vai Vou bebendo, eu vou cantando Bora beber, meu povo É, elas gostam Vai Vai Viva Gira Gira A Gira pode Gira 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.